o início de vídeo diferente pessoal este vídeo que estou a fazer agora foi feito no fim do dia digamos assim mas eu vou colocar no início deste vídeo que vocês vão ver já de seguida porquê porque este vídeo se eu seguisse pela ordem normal de postagens só iria sair daqui a duas duas três semanas a seguir a ordem certa mas eu resolvi colocar este vídeo antes de todos os outros porque para já é diferente aconteceu uma cena diferente vocês já vão ver no vídeo a seguir e para vos explicar que os vídeos que vão sair depois deste neste tema já foram gravados antes disto acontecer ok eu vou deixar com este vídeo isto aconteceu hoje mas os próximos lançados neste tema foram filmados antes mas eu achei este vídeo pá do azar achei divertido diferente e pá este canal como eu digo em várias partes do vídeo que vocês vão ver é verdadeiro é real aconteceu mostra-se não há problema nenhum agora fiquem com o vídeo e vejam o que aconteceu faz parte boas pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje andamos aqui com o henrique o henrique é um patrono da plataforma patreon que vai andar aqui no nosso civic do aço do aço arranca aí rique fique aí já dá o like subscrevam que o homem vai dizer o que é que acha aqui da da máquina da máquina então olha assim na condição normal que é que tu achas para um carro como se fosse usar o carro no teu dia a dia e ir para o trabalho é para o carro dia a dia e a nota-se que faz ali um barulhozinho ali à frente nota-se dele dele carga mas é para o carro tranquilo vai-se aqui nas baques mesmo mesmo tranquilo o carro vai aqui vai aqui eficiente é que as manda-lhe assim um toquezinho curva logo a caixazinha é justinha caixazinha é justa demora aqui a para habituar um bocado é é justa demais é justa demais o barulho e assim a andar devagar incomoda ou o papa se bem eu faz aquele barulho tipo cana rachada mas em velocidade constante praticamente nem tem notas aqui talvez uma sexta se fores assim tipo numa sexta 120 130 a paz aqui tranquilíssimo mesmo mesmo na rua e até mas diz mal o que é que o que é que o que é que te fez aderir à voltinha no onda curiosidade foi foi principalmente foi curiosidade da país e já acompanhei este onda desde que tens o B18 turbo antes disso não teve B16 turbo já um B16 desde o B18 é que eu comecei a subscrever ali no canal e tal comecei a ver os vídeos e fico é mesmo fã do carro já é um tolhento antigo já já fico é mesmo fã do carro mesmo assim sem emoção isto parece ter emoção pá isto é aquele mas a branda lá a branda aí para puxares assim uma mudançazinha a branda a branda mesmo a branda mesmo a casa em quarto terceiro sem emoção a sexta para a gente conseguir falar a vibração não nos deixa ouvir mesmo sem emoção consegues ter um de correio para curtir é fixe é que ele a bala logo isto mete escafias aí em toda a gente quase é que um gajo não tem a noção a puxar e a coisa mas a veres a velocidade a subir e ai que é mesmo ela sobe rápido ela começa e não para começa a subir começa a desmultiplicar ali que é que achas da direcção pá a direcção está mesmo bacana não é nem muito rico nem muito mole é mesmo está está mesmo no ponto que isto é uma direção isto é o sistema de direção assistida foi feita ela é elétrica estás a ver como como se muda muita coisa a direção foi outra coisa delas que foi mudado Gostaste sem emoção agora vamos ligar a emoção e aí nota-se aqui é eu sou lavandozinho escar eu por acaso agora não tinha a suspensão ligeiramente mais rígido e aí o mas a branda lá gosto mais na branda mesmo branda mesmo o que faz a saída numa segunda uma segunda o que faz a saída de segunda o que é de segunda o agora faz assim avança a retação mais um abrir aí abrir ali o vídeo não vai andando a acelera devagar até aí a 6 a 6 é que esmaga a carga ao avante e esmaga vai embora e aí tem outra conversa a umbreagem é fodeu-se mano foi a umbreagem é um vento foi? não me digas diga essa é umbreagem se pisar a fundo faz o que? está branca? Não sei se foi da minha na pista ou não... Não, não, não! É aquele que tem segunda. Mete terceira. Não está a agarrar? Não está mesmo a agarrar. Só mete quatro piscas. Aquela foi bem tão mesmo. Pessoal, este reaction correu um bocadinho mal. Um bocadinho. Levei aqui um patrono. A primeira vez que eu vou trazer um patrono que realmente apoiou o canal e quer andar, a embriagem deitou-se. O carro está a andar, está a trabalhar, o motor tudo ok. Mete mudanças, tudo ok. Devei caixa à maneira, mas levanto o pé da embriagem e o carro não anda só... Olha, a embriagem estragou-se. Está na altura de mudar outra. Olha, ardeste. Acontece. Acontece. Deu para dar ali umas puxadas. Deu para ver que o carro é bastante correr e há de haver mais oportunidades. Foram dois anos de embriagem a levar porrada. Prack day, chances, reactions, viagens. 30 por uma linha, não se pode pedir mais. À altura de comprar uma nova. Agora se calhar não vai ser para já porque uma embriagem para isto ainda é cara. Vamos ver quando é que vai dar para comprar. Olha, agora é esperar que eu arranje isto tudo para fazermos mais uns reactions e mais uns vídeos. Não sei se demora, se não. Vamos lá ver as finanças. Mas lá está, mais uma coisa do meu canal. É verdade. Avariou, avariou, diz que avariou. Não há e tal e tive um furo, não. A embriagem partiu enquanto a gente estávamos a testar o carro. Partiu, partiu. Não há nada a fazer. É por nova. Pessoal, obrigado pelo apoio. Fiquem bem. Nada a ver mais. GÁS! Então, agora os patronos o que é que têm que fazer? Têm que apoiar aqui o nosso amigo Yuri que é para comprar uma embreagem nova. Não é verdade? É isso tem que ser. Vamos ver. Vamos ver como é que agora corre. Isto da vida não pode ser só carros. E vamos ver como é que corre. Estou. Está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem. Até já. Já está a filmar. Para vocês verem que isto aqui é verdade. É verdade. Ah, espera aí. Espera aí. Espera aí que o pessoal que eu já sei como é que é. Ah, partiu foi o motor. Não é? Partiu foi o motor. Espera aí. A embreagem agarra de repente. Olha o motor. Olha a embreagem. Espera aí. Pô, a válvula aberta. Está bem. A embreagem está mesmo toda partida lá dentro. Está mesmo toda abrasada. Ainda está tudo assim. Ora, porra. Está tudo bom, menos a embreagem. Um canal verdadeiro. Está muito a despesas. Patrono, a culpa foi tua. Falou. Contribui-te para mostrar a casa do carro. Contribui-te para mostrar a casa do carro. Contribui-te ali uma quinta à compensa ou é? Não, não acontece. A embreagem já não era nova ali. Ficou muito tempo a puxar por ele. Pessoal, fiquem bem. Bem pessoal, ainda é o patrono que me vai levar a casa. Foi. Curiosamente, a gente andava aqui a andar uma volta ao pé do chaval que tinha a RS6 e o Camarro. E aproveitei como era pertíssimo da casa dele. Liguei-lhe, ele veio buscar o carro para não estar a decidir assim nada em cima da hora. Deixámos o carro lá na garagem dele. Logo vejo agora o que é que faço. Quando é que mudo a embreagem. Se o carro fica ali. Se venho buscar e ponho na minha garagem. Como isto é tudo amigos, família. Se o carro ficar ali não faz mal nenhum. Não estrova. Não há problema nenhum. Mas é só para vocês verem. Isto é que é um luxo. O patrono vai-me levar a casa. Tem que ser assim. Vai-me levar a casa. Sabes o que é que está a acontecer agora? É o pessoal que está a ver isto. Está a dizer assim. É bem feita. Levas o carro para toda a gente conduzir. É bem feita que o carro estragou. Pessoal, sabe o que é que se estragou do carro? Uma embreagem. Mesmo que fosse o carro. É um carro. Não é uma pessoa. Ninguém se aleijou. O chaval curtiu. Aquilo é... Foi fixe. Curtiu o push. É o que interessa. Quer lá saber. Haja saúde. A embreagem compra. Não comprei este ano. Compre para o ano. Não há problema nenhum. Haja saúde. Ninguém se aleijou. O chaval curtiu. A embreagem é desgaste. Material desgaste. Não há nada a fazer. É desgaste. Aquilo é feito para andar. Exatamente. Olha. Uma grande verdade. O carro é feito para andar. Felizmente não é o meu carro de trabalho. É o meu lobby. E é a máquina. Como houve um gajo que conduziu. E disse que aquilo era um carro. Uma máquina de fazer sorrisos. É o que aquilo é. Uma máquina de fazer sorrisos. Quem é lá saber daí a embreagem. Pessoal. Gajo. Gajo. A gente já deu gajo só há quantas vezes. Foi ali. Foi a carregar o carro. É gajo. Gajo. Gajo.